O Marcelo, tá gravando aí? Tá gravando, Marcelo? Fred, Fred, vem pra ponte. Vem lá, sim, ó. Tá vendo um OVNI novo pra lá? Primeiro OVNI que nós estamos gravando aqui em Minas do Camacô. Lá em cima. Tá descendo na montanha, parece. É o nosso primeiro OVNI. De carona com os OVNIs. Episódio inédito. Sexta, às 11h20 da noite. Uma produção original do Ristori.